Aqui pessoal, olha a micinha aqui que o pessoal tinha perguntado onde é que andava a mica Tá aqui ó, ou no meu colo ou no colo do contra-regra Mas agora vamos deixar que se não depois vai me arranhar E não deixe o pessoal acompanhar aqui ó No canal do Peter Schauer e Ronaldo Coutinho, se inscrever Aqui tem os diversos vídeos, tem aqui o do El Ninho né Que tá chegando e o de 15 dias Hoje nós temos 15 dias e também o do Brasil E aqui nós temos o estendido e aqui o de 15 dias E aqui o, vamos dizer assim, o, puxa fugiu agora a votação pra ver qual o vídeo Que eu tô deixando em aberto até ter um bom número Mas por enquanto tá ganhando o que a gente vem fazendo E aqui os canais, vamos dizer assim, parceiros da gente Veja o Mar, o Peter, Marcou no Esporte, Tempo, Dinheiro, Soagro e Peron E clicando ali São Joaquim Online O pessoal quer nos ajudar através da doação no canal ou no Pix tem aqui ó Entra no Ronaldo Coutinho no YouTube, tem o Valeu ou o Pix, no nome da Neide O pessoal tem depositado, a gente agradece Uma vez por mês um valor pequeno tá excelente, já ajuda bastante o canal E vamos agora aqui o nosso patrocinador Segna com seu GPS agrícola, não é importante Aqui o que a Mica faz, ó, desde em quando, viu? Aqui ó, aqui o que a Mica faz, os gatos em geral, né? Por isso que quando o gato esperta, tu não pode puxar a mão Dei, senão tu faz o rasgo Eu pedindo pra ele apresentar aqui, ele me mostrando lá o mato Mas é o contrário, é o cabelo É que ele cortou o cabelo É, vamos aqui Então Segna, seu GPS agrícola, uma importante ferramenta do homem do campo Que pode ter desconto desde que a pessoa diga que viu a propaganda aqui no canal do tempo Segna, catarinense, de atuação na América Latina e a propaganda Você sabe por que o GPS Segna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado Melhor custo-benefício E 100% nacional Compatível com 15 sessões Instalação simples Compatível com piloto automático Segna E atualização gratuita Segna O seu GPS agrícola! Antes vamos ver aqui se tem alguma imagem do nosso radar Vamos ver aqui, pronto Vamos sair do Nordeste Olha, tá chegando A chuva tá chegando aqui, ó Já em ponto novo, o Senhor do Bom Fim Tá avançando, coisa boa Já começa a aparecer o quê? Alguma chuvinha aqui, ó Na região sul de Minas Na área do Café, Varginha, Alfenas Pousa Alegre, Parisópolis Já aqui em São Paulo também alguma coisinha No Rio, por enquanto, não tem nada A não ser nebulosidade Aqui, deixa eu até colocar aqui Porque ele tá parando, ó Aqui é entre Poço e Calda Pousa Alegre, Extrema Região ainda de Minas Vale do Paraíba Aqui, ó São Paulo tá tendo algumas pancadas de chuva Provavelmente aqui na zona leste da cidade Pode até ter alguma chuva forte Algum transtorno Pegando aqui, ó A região deixa até amplia mais um Um pouquinho Ó Itaquaquecetuba Aqui, ó A leste de São Caetano Toda essa região aqui, ó Guarulhos Suzano Mauá Ribeirão Pires Toda essa parte leste Da Grande São Paulo Tá tendo chuva forte agora Pegando também Os municípios mais longe, ó Aqui na Paranapiacaba Palmeiras de São Paulo Suzano Mogi das Cruzes Essa região aqui tá tendo chuva forte agora Nesse começo de tarde Então pode ser que dê alguma trovada Algum temporal de chuva Ó Taubaté Vale do Paraíba Pedra Bela Bragança Paulista Cambuí Vários pontos aqui nessa área de São Paulo O Estado Tá tendo chuva e trovada Alguma coisinha de leve Próximo a Campinas No Paraná A gente tem aqui, ó Tem chuvas de Maringá Telemacobor Batamarana Deu alguma chuva aqui na região do Cascavel Mas já parou Capanema Tem chuvas aqui, ó No centro-sul Do Mato Grosso Brilhante Nova Casa Verde Perto de Nova Andradina Presente Epitáfio Deodópolis Dourados Assentamento Itamaraty Essa região aqui norte Da parte sul do Estado No extremo sul Não tem nada por enquanto Eldorado Itaquiraí Naviraí Amambaí Paranhos No Paraná Aqui mais ao norte Também tem pancada de chuva Inclusive em Campo Grande Aqui em Campo Grande Também tem chuva Ribas do Rio Pardo Vai descendo Quando chega aqui na parte mais ao sul Pouca chuva Amambaí Eldorado Itaquiraí Naviraí Aqui a parte do Paraguai Entrando aqui pro Paraná Nós temos pancadas de chuva Nessa região central do Estado Teve aqui De manhã Começo da tarde Teve alguma coisa aqui Em Santa Catarina também No momento está calmo Em Santa Catarina Ontem teve algumas trovadas fortes Entre Joaçaba e Campos Novos Na região de Blumenau Deu já Deu granizo aqui Em painel lá Em Urubici Urupema Alguma coisinha aqui no oeste também No Rio Grande do Sul também Deu alguns granizos Mas no momento o tempo está mais calmo Nessa área Na Argentina também Está calmo em grande parte Com chuva aqui na parte norte Pegando o Paraguai Vindo pra cá Aqui deixa eu diminuir Aqui na sexta-feira Nós temos áreas de chuva Pegando aqui o Paraguai O todo o centro norte Norte da Argentina Desde a região de Córdoba Santiago de Esteiro Salta Chaco Formosa Norte de Santa Fé Entre Rios Nessa região aqui Teve um perguntor Por que eu não falo Ou não coloco a tarja aqui Do volume de chuva Porque normalmente não funciona direito Eu já vi várias vezes A gente colocar As chuvas Por exemplo Esse volume aqui Se não me falha a memória 20 ou 30 milímetros Alguma coisa assim Colocar e não dá nada Ou dá o dobro Então eu prefiro dizer Que a maior parte dessa região É chuva fraca Pode ter dentro desse verde escuro Alguma chuva forte Alguma tormenta E aqui onde tem Um chance maior De alguma chuva Um pouco mais forte Ou mais intensa Tipo Dá 5, 10 milímetros Em 5 minutos Que é muita chuva O volume é pequeno Mas é uma chuva intensa Então Isso pode ter aqui Amanhã pode ter Algumas tormentas Nessa região Principalmente nessa área aqui Essa área aqui Entre Argentina Paraguai Sul do Mato Grosso Oeste do Paraná Santa Catarina E parte do Rio Grande do Sul Ao longo da sexta-feira Vai avançar A frente fria Vai avançar por aqui Já ao longo do dia E o pré-frontal Vai estar nessa região Então ele vai avançar Gradativamente E nesse avanço Ele pode provocar Chuva, trovada Nos três estados do sul E pode ter Alguma trovada forte E até mesmo Algum temporal Bem, bem isolado Nessa parte aqui Do Rio Grande do Sul Nesse norte, noroeste Oeste do Rio Grande do Sul Nessa região aqui De Santa Catarina Também pode ter Alguma trovada Algum temporal bem isolado E aqui no oeste Sudoeste do Paraná Nessa área aqui Do Paraguai Argentina Missiones Corrientes Santa Fé E a região do Chaco E Formosa Essa região aqui Pode ter alguma tormenta forte No decorrer da sexta Principalmente nessa área aqui Que pode ter algum problema pontual No restante da Argentina Aqui na Cordilheira Vindo aqui para Mendonça Aqui Neuquen O norte da Patagônia Toda essa área aqui Em cinza, branco Pouca ou nenhuma chuva Toda essa região em cinza aqui Que pega Buenos Aires Entre rios Centro-sul De Santa Fé Leste Sul de Córdoba Grande parte do Uruguai Pouca ou nenhuma chuva Que já vai estar entrando O ar frio Vindo aqui do lado pacífico Travessando a Cordilheira E aí nessa parte aqui Tem chuva Santa Catarina também Boa parte do estado A chuva vai vir Entre o final da manhã Para a tarde Nessa área aqui Entre o fim da manhã E início da tarde Nessa região aqui do estado O centro-nordeste Grande Florianópolis Também vai fazer calor E pode ter pancadas isoladas À tarde e noite Muitas áreas passam em branco Como ele está colocando Muito pouco volume É sinal que A maior parte Pode ser pouca chuva ou nada Um outro pontual De chuva forte Com granizo O vento Pode ter Nessa região aqui Mas de maneira bem isolada No Paraná também A chuva fica mais concentrada Nessa faixa Podendo passar em branco Em vários pontos Mas considerem Com chance de chuva Mato Grosso do Sul Mesma situação Pancadas isoladas Preferencialmente À tarde e noite São Paulo Mesma situação Pancadas isoladas Preferencialmente À tarde e noite Com mais intensidade Nessa área aqui Pegando a capital No Goiás Praticamente nada de chuva O café goiano Nada de chuva O Triângulo Mineiro Se tiver chuva É bem isolada Mais próximo a São Paulo O Sul e Sudeste De Minas Pode ter chuva E trovada Tarde e noite Principalmente O Rio de Janeiro Também Mais à tarde e noite Pouca ou nada No Espírito Santo E da Salha Branca Pouco Nenhuma chuva Quando a gente Chega aqui No Sábado Nós temos o que? Na Argentina Um ar frio Dominando toda Essa região Inclusive Nas temperaturas Vocês vão ver Que pode ter geada Na província De Buenos Aires Aqui no norte Da Argentina Pegando aqui Tucumã Salta Ruhui E essa parte verde Aqui Chuva trovada Com alguma tormenta Isolada Grande parte Da área de produção Da Argentina Tempo seco Uruguai Tempo seco Centro-sul Do Paraguai Pouco Nenhuma chuva Aqui no Rio Grande do Sul Já tem tempo bom Em grande parte Do estado Até porque amanhece Bem frio E aqui na parte Centro-norte Do Rio Grande do Sul Algumas pancadas isoladas Pegando mais aqui a serra Santa Catarina A frente passa fraca Ao longo do dia Madrugada Amanhã Pode ter alguma chuva Garoa Nevoeiro Toda essa faixa aqui Vai do litoral Sul Serra Centro-oeste Extremo-oeste E nessa área aqui Do Planalto Norte Grande Florianópolis Vamos dizer assim Aqui O Nordeste Do estado Essa região aqui Toda essa área aqui Mais ou menos aqui É o Nordeste Do estado De Santa Catarina Nessa parte A chuva tende a vir mais Ali do Meio Final da manhã Início da tarde Para frente Então toda essa região aqui Pode ter chuva E trovada Muito isolada Ocasionalmente Ou muito isoladamente Alguma trovada Mais forte A maior parte É fraca Podendo até passar Em branco O litoral também O litoral de Santa Catarina Também pode passar Com pouco Nenhuma chuva Ao longo do sábado Vai ter a entrada Do vento sul Entre sexta noite Ou sábado O mar vai ficar agitado Ruim para navegação Aqui no Paraná Também A frente passa Com muito pouca atividade Grande parte do estado Pode ter pouco Nenhuma chuva Mais na madrugada Amanhã Melhorando a noite Um pouco mais Aqui no litoral Do Paraná Ali na região Do Mato Grosso do Sul A chuva fica mais Na parte norte A parte sul Pouco Nenhuma chuva Grande parte São Paulo Pouco Nenhuma chuva Pancadas isoladas À tarde Mais aqui no litoral Onde vai estar passando A frente fria Então aqui pode ter Alguma chuva Provavelmente Final da manhã Para frente Talvez alguma chuva Forte e pontual Na Baixada Santista E pequena chance Na capital São Paulo Alguma chuva No Mato Grosso Alguma coisinha isolada No Goiás Podendo pegar O Cerrado Goiano No café Começa a ter Pancadas isoladas No café No café do Cerrado Mineiro No Triângulo Mineiro Sul de Minas Também Aqui na Mata Mineira Pode ter alguma Pancada isolada No Espírito Santo Também Vitória Mais no final Do dia à noite E essa parte norte Tempo seco Quando chega De domingo Até quarta-feira Tem bons volumes De chuva aqui Desde a região Santa Fé Até o norte Até o Paraguai Bolívia Toda essa área aqui Esse tom aqui De amarelo Até o vermelho É chuva moderada Forte Sendo mais forte Aqui Volume Não que vai ser Chuva forte Porque esse aí É do dia 2 Domingo Provavelmente Essa chuva vai vir Ali pelo dia Ali por segunda Ou terça Quarta-feira Ela deve concentrar Em dois ou três dias Domingo provavelmente Ainda vai ser tempo bom Aqui no Uruguai Também é pouca chuva Provavelmente Vai ser mais lá Para terça Ou quarta-feira Rio Grande do Sul Também Porque domingo Está indicando tempo bom Segunda também Tempo bom Terça ou quarta Pode ter alguma chuva No Rio Grande do Sul Alguma chuva em Santa Catarina Também alguma chuva Aqui no Paraná Inclusive aqui no Oeste Que tanto precisa Paraguai também Boa parte vai ser Entre segunda Terça e quarta No Mato Grosso do Sul Também Boa parte vai ser Entre segunda Terça e quarta São Paulo Domingo Segunda Terça e quarta Pancadas de chuva Todo o litoral Capital Norte, Noroeste Nordeste O café Melhora bastante No café do Cerrado Goiano Essa parte Cerrado Mineiro Tu vê que a chuva Se espalha um pouco mais Em Minas Pegando a Mata Mineira Espírito Santo E o Sul da Bahia Então melhora Semana que vem Melhora bastante Em várias áreas de Minas Em relação a chuva E no Rio de Janeiro E litoral E leste de São Paulo Norte e Nordeste Também Alguma chuva forte Na capital BH Pequenas chances Chuva forte Vitória E também no Rio Não dá para descartar Quando a gente pega Aqui os 15 dias Tu vê que na Argentina Chove razoavelmente bem Do norte da província De Buenos Aires Capital Também Uruguai E toda a área de produção Da Argentina Vai ter um bom volume De chuva Tudo indica que A partir do dia 3 4 de abril Para frente A chuva começa a melhorar Em toda a área da Argentina Aqui Apesar de ficar Abaixo da média No sul do Brasil Também tem chuva Não é aquela Brastemp Mas ajuda Vai ter essa frente Agora que vai passar Entre sexta e sábado Domingo, segunda Terça Tempo bom Quarta-feira Pode ter uma chuva Passando pela região E na semana santa Sexta, sábado e domingo No momento Está indicando tempo bom Com frio De manhã e à noite Aqui nessa área Que também melhora a chuva Nesses 15 dias De 30 a 8 Chuva acima da média Nessa parte norte Santa Fé Santiago do Esteiro Chaco Formosa E Salta Essa região acima da média Na grande área De produção da Argentina Tem chuva Mas abaixo do normal Uruguai Grande parte do Brasil Termina março Começa abril Com chuva Abaixo do normal Um pouquinho melhor No litoral Mato Grosso do Sul Em torno Abaixo da média São Paulo Começa a melhorar Principalmente da semana Que vem pra frente Assim como Minas Também Aqui ainda Abaixo da média O Rio de Janeiro Mais ou menos O Espírito Santo Começa a melhorar Quando a gente Vem de 4 A quinzena de abril Nós temos o que? Uma melhora da chuva No Mato Grosso Do Sul Mato Grosso Goiás Minas Espírito Santo Rio São Paulo Fica neutro Aqui no Paraná Um pouquinho Abaixo da média Santa Catarina Mais acima No litoral Ainda um pouco Abaixo da média Entre Uruguai Rio Grande do Sul Sul do Paraguai E nordeste Na Argentina Entre Buenos Aires Entre rios e correntes Acima da média Nessa parte norte Da Argentina O Chile nem se fala Continua abaixo do normal Na temperatura Aqui que eu falei Amanhã já faz frio Aqui Começa a entrar o ar frio Aqui no norte Da Patagônia E centro da Argentina Desde a Cordilheira Até Buenos Aires Província Algumas geadas Podem acontecer aqui Aqui ainda está quente No norte da Argentina O pré-frontal Bastante quente Uruguai Começa a esfriar Buenos Aires também No sul do Brasil Fica mais friozinho aqui Onde pode ficar abaixo De 10 na Serra Catarinense Nessa área mais clara Do mapa As mínimas Ficam entre 10 e 18 graus Nessas áreas aqui Entre 19 e 22 Aqui fica fresquinho Fresquinho aqui Boa parte de Santa Catarina Boa parte do Paraná Porto Alegre Uns 22 e 24 Floripa 19 e 18 20 Curitiba 15 e 17 São Paulo 16 e 18 Essa parte norte Oeste São Paulo Quente Mato Grosso do Sul Fresquinho em Goiás Fresquinho em Minas Principalmente aqui Nessa parte Na Serra da Mantequeira Serra do Rio Serra do Espírito Santo Vitória e Rio Quente Campo Grande Também Quando chega sábado Entra o ar frio Tem geada aqui no centro-sul Da província de Buenos Aires Pode pegar algumas lavouras de soja Ou de milho tardio Acredito mais na soja Aqui na região de Nelquim, Mendonça Já abaixo de zero Geada Aqui Rio Negro La Pampa Cai bem a temperatura Em Córdoba São Luís Centro-sul de Santa Fé Entre rios Cai bem aqui no Uruguai Corrientes Refresca no norte da Argentina E aqui Aqui no Rio Grande do Sul Várias cidades Abaixo de 10 graus Aqui na Serra Pode ficar abaixo de 7 Porto Alegre 14, 15 Várias áreas aqui da campanha Abaixo de 10 Já amanhece frio no sábado A noite A mínima aqui Vai ser entre 5 e 7 graus Começa a esfriar no Paraná Começa a esfriar em Santa Catarina Aqui ainda é quente Esfria a noite Aqui também fica quente Esfria um pouco a noite São Paulo e Minas Sem muita mudança No domingo Pode ter de menos 1 A 3 positivos Aqui na Serra Pode ter uma chance Pequenininha de geada Aqui nos campos de Palmas Principalmente no lado catarinense Frio em toda essa região Alguma chance de geada No topo do Rio Grande Serra catarinense Região central do estado E campos de Palmas Vai fazer frio em toda essa área A primeira massa de ar frio Mais ampla Domingo, segunda Faz frio E está indicando Que o dia 7, 8, 9 Também vai fazer frio Com algumas chances de geada Aqui no topo de Santa Catarina Aqui esfria mais na semana que vem Na segunda Terça Cai a temperatura Também aqui No Rio de Janeiro Sul de Minas São Paulo Norte do Paraná Sul do Mato Grosso do Sul Mas o amanhecer Domingo ainda é quente Normal para a época Frio É aqui do centro Sul do Paraná Para baixo Opa Então vamos agora A máxima Amanhã já começa a cair Aqui com o avanço Da frente fria Cai na Argentina Fica uma tarde Bem fresquinha Até frio Aqui nessas áreas Entre São Luís e Córdoba Aqui em Mendonça E aqui bem quente Aqui de Boa parte Aqui de 29 A 33 E toda essa região aqui De 33 a 36 graus Grande parte do Rio Grande do Sul Fica abaixo de 32 Mas faz calor Pode chegar a 34 35 Itapiranga 32 34 Aqui no Vale Itajair Blumenau 32 34 Toral Sul Capital Toda essa região Aqui de Santa Catarina Esse o vale E o litoral De 30 A 34 graus Aqui de 28 A 33 graus Na Serra 24 26 Vai fazer calor amanhã Paraná também Essa parte aqui Do estado norte Noroeste Oeste De 30 A 34 Quente em todo o Paraguai 31 35 Aqui 36 Mato Grosso do Sul Todo ele quente De 32 A 35 Pode chegar a 36 Perto de Campo Grande Quente em Goiás Triângulo Mineiro Na região de Minas Toda a região Até BH Pode passar dos 30 Espírito Santo Norte 35 Entre o Rio Espírito Santo Aqui 35 36 No Rio 34 São Paulo Capital Uns 30 Grande parte do estado De 30 A 34 É um sábado quente No domingo Já Quer dizer Uma sexta-feira quente No sábado Fresquinho Grande parte Da área de produção Da Argentina Amanhece frio De tarde Fica gostoso E fresquinho Uruguai Rio Grande do Sul Uma tarde bem friazinha De outono Esfria em Santa Catarina Aqui na Serra Pode não chegar 18 20 Aqui Uns 28 30 E aqui passa Dos 30 A 34 Para depois Vim a chuva E cair a temperatura Começa a esfriar Em Floripa Porto Alegre Uns 24 26 Floripa 25 28 Curitiba Perto de 30 E calor Lá para cima A frente fria Vai empurrando O calor para cá Quente no Mato Grosso Goiás Sul do Mato Grosso Sul Mato Grosso Grande parte De Minas Aqui Toda essa região Aqui do Espírito Santo Sul da Bahia Leste de Minas 33 36 graus Até 37 34 36 Aqui no norte Do Rio E sul do Espírito Santo Toda essa área Marrom Aqui mais escura Mais puxando Para um vermelho Marrom De 30 35 graus Fresquinho No sul de Minas São Paulo Capital Ainda fica Com uma temperatura Razoável Não esquenta tanto E esfria De Santa Catarina Para baixo Vento sul Entra aqui Trazendo Condição ruim Para navegação Para o pessoal Da pesca Em termos de projeção Nós temos o que? Temperaturas Mais baixas Do final De março Até primeira semana De abril Já começa a esfriar Fica de normal A baixa média Sai aquela bolha De calor Ainda quente Em Minas E quando chega Ao longo Da primeira quinzena De abril Temperaturas agradáveis Abaixo do normal Mais frio aqui No sul Uruguai E norte Argentina Começa a esquentar Aqui na parte oeste E no Chile Aqui pode ter geada No dia 2 e 3 E também lá Pelo dia 7 e 8 Então já começa As primeiras geadas De outono A atingir aqui O sul do Brasil Claro que são Nas áreas altas Mais frias E aqui também Vai esfriar um pouco Mais do que o padrão Então acompanhe bem O nosso canal Não deixe de se inscrever Dar o like Principalmente E voltamos amanhã Com a previsão estendida Da Climatera Ronaldo Coutinho